A partir do dia 20, 6 e meia da tarde. Seja o que for que você estiver fazendo, pare para ver a estreia do Aqui e Agora. O Aqui e Agora não é um jornal igual aos outros e você vai saber porquê. O Aqui e Agora vai ser um jornal vibrante, uma arma do povo contra todas as injustiças. O Aqui e Agora vai ser mais que um show de informação, um espetáculo da notícia, de forma simples e direta, para que você possa entender tudo o que se passa no Brasil e fora do Brasil. O Aqui e Agora é o jornalismo realidade, um jornal do povo para o povo. Por isso, dia 20, a partir das 6 e meia da tarde, pare para ver Aqui e Agora, que vem com tudo.